Eu tinha impressionado as deuses da outra vez também, tu sabe? Odin. Mas, infelizmente, o destino me enganou. O que é isso? Os desenvolvedores? Sim, com certeza vai virar clipe aquela morte. Odin! En hugur ekki fítt og þrautsekla hafa leitið um langan veg. Í þessu gapandi tómi hefur þú ferðast um öll ríkin, fundið rúnirnar, sigur af jötnana. Það var ég, Odin, sem gaf þér annað tækifæri þarrið blóð fós flæðir um æðar þínar. radi na ëffi mučtad fós fós fóssil á newis. Í brace prai, ¨ Pra que, a gente não é legal, por que eu, Din? A gente era uma brother, lembra daquela vez que você falou que eu podia voltar para a Jima? Como é que sua lança errou? A lança do Din nunca erra, você é fake, eu já vou te matar mesmo. Ah tá, agora entendi, ela realmente não erra, ela só está me enganando. Mais uma coisa para virar clip. Ah beleza, vai vir todas as lanças do Brasil aqui. Ai, ai, ai. Mas a lança acertar ele, não deu tempo. Eu tento agora. Caraca. Esse é o ultimo boss, eu achei que aquele era o ultimo, mas esse é o ultimo. Eu achei que o Din só ia falar assim, oh parabéns, sei o que, ai não, ele quer me matar mesmo. Poxa, o Din, você vai fazer todo aquele discurso de novo, eu não posso começar te batendo já? Que bom que ele já começa brigando, senão ele ia ter que falar tudo aquilo de novo, vai demorar uma vida. Bora, Din, bora. Hora do show! Vamos ver se dá para acertar ele. A lança vai vir de baixo, né? Vai ficar aqui, oh. Não dá gente, não dá. A lança atravessa ele me acerta. Eu perdi vida por causa da luz, desculpem ela. Ia ser perfeito agora. Eu esquivei, velho. Ah, eu esquivei errado agora. Eu vou culpar a luz. Eu vou culpar a luz. Agora vai. Fodinho, achei que isso ia dar umas palavras felizes, né velho, para a gente ser amigo, mas não, velho. Você quer me matar, velho. Falo, falou para eu tentar fazer ele acertar a lança dele mesmo. Aí eu perdi vida. Falo, eu vou culpar a lança, tchau. Que saco essa lança, Odin. É roubado isso aí, tem que nerfar, velho. Nerf, por favor. Imagina o estado de fúria do carinha Essa lança é muito roubada Fazendo um balanceamento Nesses artefatos Eu consegui dar dois lindos e aí vem uma lança Não consegui nem bater Aí vem a lança Aí joga mais três Se você não bastasse todas que já está em campo Caraca, vai ficar fácil Uma lança que não é, até eu ganho Nossa, cara Uma lança que não é, até meu cachorro ganha Com todo o respeito, desculpa Dar a volta nele? Pede pra nerfar, noob Cadê o Fenrir, que a gente precisa dele Com todo o respeito Que tal não? Então a gente parar com isso, esquecer Não adianta esquivar, a lança bate Não adianta esquivar, a lança bate Não adianta esquivar Tem que derrotar o Odin Você só precisa ter uma morte gloriosa em combate Ah, velho, não dá Não dá, é muito OP Tá maluco, cara Acho que vou deixar o Odin pra outro dia Já deu duas horas de jogo Tá esperando eu enfrentar ele Mano, não dá Eu aperto o A pra esquivar e não faz nada Última tentativa Agora é a força do Odin Agora é a força do Odin Você teve sua chance, Odin Mas a gente tem uma conversa na boa Mas beleza, isso aí Mas a gente tem uma conversa na boa Mas a gente tem uma conversa na boa Não podeis É que? Não estou Esqui, é Não está Não está Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu rolei, velho! Esse borde é difícil, sério. O rolamento não pega. Por isso que eu desisto de matar eles a última vez. Olha, rola, pegou. Não tem habilidade de cura pra tudo isso aqui não, velho. Nem com bônus de velocidade, você tá louco, cara. Eu acho que é o Dark Souls, velho. Teoricamente, tá bem apurado. Eu não deveria conseguir ganhar do Odin, mas ok. Como matar o Odin e o Jotun. Nem ficar tonto ele fica. Deixa eu dar um Y pra fazer o poder. E aí Eu acho que batendo com o Y eu tiro mais dano que fazendo eu seguir com o X. Que saco velho, vamos lá mano, muita esquiva, muita lança. Não precisa escrever o que faz o seu poder meu querido, porque... Beleza, você vai ficar voltando todos os Jotun para ajudar ainda no meio da barata. Nossa velho... O que eu fui me meter velho? A gente pode pular a parte de matar o Odin, pular para o final? Posso colocar os créditos no final da playlist só e tá tudo certo? Assim realmente o Odin é invencível e é isso aí, que é o certo. Não dá não? Você não pode fazer assim? Não, realmente não dá para derrotar o Odin, põe os créditos do jogo. Fica mais condizente com a realidade. Afinal eu joguei de mitologia, nem conseguiria derrotar o Odin. Só ofendia. O cara tem que sair da tela, maluco! Mano! Eu consigo dar um Hit! Um Hit! E o cara dá Dash para o Além. Estou tentando usar menos do meu poder... Nossa! Fácil ferrar cara! Eu tinha todo respeito cara, mas... E aí? Óh, o Odin não tá mano! Fácil ferrar cara! Fácil ferrar cara! Ele é um autêntese! Quando vai embora ele é um Fácil e ele é uma de um Fácil. que beleza hein, é como se minha vida já tivesse uma maravilha só para de arremessar a lança do céu nossa velho eu sei que não é multibatalha, mas o cara tem a lança que nunca erra não precisa ser multibatalha quando você tem a lança que nunca erra caramba, ele não estuda, isso que é o pior ele fica toda hora batendo foi bom, ele tirou bastante vida dessa vez vejo um caminho ai no nosso futuro que nada por isso isa o é irem Ah, mas eu rolei, velho, que chato essa lança, cara, eu mando 5 geotons de uma vez só para te ajudar, eu não vou nessa lança. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não faz isso comigo. Não, cara, para que, velho, esqueci isso. Se eu tivesse mais um poder de velocidade Só mais um Vamos morrer Não, joga 3, eu já tive esquivadinho Eu tinha todo respeito, mas você é chato pra caramba como boss Isso, joga todo Porque tá fácil né Beleza, joga todo Morri Você tá maluco Você tá maluco Vem o 4 Maluco Essa senhora Caraca Foi tão quase Da uma raiva quando acontecia isso Foi muito quase Aquele combo é muito bom Será que tem como pegar 3 poderes de algum lugar Eu vou atrás Se pegar 3 poderes de velocidade eu não consigo matar ele Ele falou pra matar os caras Só pra ele conseguir invocar na luta final Aí é fácil né Ele tá trollando demais Cacete Odin Odin Sério Ah não Ah não É um Sniper É um Sniper É um Sniper É um Sniper É um G Sniper Sniper Elite Odin Vai trollar, vai trollar Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, velho. Caraca, mano. Nossa, mano. Que satisfação maravilhosa, velho. Eu não imaginei que a Asgard fosse parecer um lugar grego. Mas enfim, né? Zerado, gente. Caraca, eu não achei que ia conseguir matar ele hoje. Mas o combo de velocidade e o poder do Thor, velho, é sem igual nessa batalha. E você só tem que bater com o Y, velho. É a única coisa que dá dano nele, velho. Bater com o Y. Mas, gente. Então, vocês sabem que eu vou passar isso aqui cortado depois, né? Como eu já tô fazendo aí nos outros Jotun. Só faltava mesmo o Dodin pra botar o jogo zerado. O jogo é bem legal. É bem simples. O joguinho 2D aí bonitinho. É bem simples. É uma pequena aventura contando um pouco de mitologia nórdica. Então é bem legal. Super recomendo. As boss fights. É desafiadora. Parece simples, mas é desafiadora. Não tem level nem nada, tipo, de dificuldade, né? Então é sempre a mesma coisa a batalha. Mas, muito legal. E eu não sei, sinceramente, se você joga brasileiro. Acho que não, né? Porque, sei lá, tem um localização portuguesa ali, Abner Almeida. Sei lá se você se joga brasileiro. Acho que não, né? Acho difícil. Mas, bem legal, gente. Então, até a próxima aventura aqui no canal do Zang. E, um abraço.